E aí, jovenzinhos, tudo certo com vocês? Jovenzinhos, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, vou gravar um vídeo pra vocês organizando a minha mala. Hoje é quarta-feira e amanhã é quinta-feira eu vou viajar, vou pra uma viagem da minha escola. A gente vai pra Caldas Novas, Goiás, vai ser a primeira vez que eu vou pra Goiás, primeira vez que eu vou pra Caldas Novas. Então assim, eu não estava ansiosa, mas agora eu estou bastante ansiosa e eu falei, cara, por que não gravar um vídeo organizando a minha mala? Já que eu não vou conseguir, queira falar, porque eu sou uma pessoa tímida, enfim, não vai dar muito certo. Então eu falei, cara, vou fazer um vídeo organizando a minha mala, porque eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo e eu espero que eles gostem também de assistir, tá? Então, resolvi gravar esse vídeo pra vocês organizando a mala. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de curtir, que é muito importante, porque aí toda vez que for pra algum lugar, enfim, eu gravo pra vocês organizando. Também não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder os vídeos que eu postar aqui. Ativem também o sininho das notificações pra vocês serem notificados quando eu postar um vídeo novo. E também não se esqueçam de me acompanhar lá no meu Instagram, que é muito importante também, porque eu sempre estou por lá. Então é isso, não quero enrolar muito pra esse vídeo não ficar muito longo. E vamos começar. Olha, tem algumas roupas aqui que eu deixei lá da minha casa, porque talvez eu vá levar. Então eu ainda não separei tudo que eu vou levar, não sei. Mas a gente vai decidir juntas, tá bom, meus amores? É isso, tem até algumas compras que eu fiz, mas primeiro a gente vai pegar a nossa mala. Vou pegar aqui pra vocês. Que é essa belezura aqui. Ela tá até suja e tá com o negócio da última viagem que eu fiz, mas olha aqui, gente, minha mala... Nossa, quase nem pegou a da roupa, né? Mas minha mala é muito linda. Sério mesmo. Gente, a mala já está aqui. Eu tenho que ver, organizar, né? O que eu vou levar nela. Eu nem sei quantos dias que é, eu sei que a gente vai quinta, chega sexta, fica sábado e vem embora sábado. Então são dois dias lá, né? Praticamente dois dias. Então eu tenho que levar dois biquínis. Deixa eu já pegar. Olha, gente, eu vou tentar levar uma calça jeans, um pijama, uma saída. Aí os biquínis estão escolhendo. Vou levar um conjunto. Pra, no caso, a gente for sair sexta à noite e usar ele. E short de piscina. E aí eu tenho que levar uma roupa também pra sábado à tarde, enfim. Então de conjunto eu vou levar esse aqui, ó. Que é um short saia, tá dando pra vocês verem? Com a parte de cima, assim, um blazer. Eu usei ele só uma vez. E aí eu vou, os lookzinhos que eu já tiver montado, eu vou colocar num saquinho da Shein pra ficar mais fácil. E aí um top, que é o que eu vou usar junto com ele. E as puxas saiam. De short pra entrar na piscina, eu vou levar esse. Esse neon. E esse daqui eu vou levar, mas tipo assim, aí eu não quero usar nem neon nem esse. Aí eu uso esse daqui. Porque eu, tipo, não experimentei, gente, roupa nenhuma. Aí meu pijama e minha saída tá aqui. Pera que eu vou ver aqui agora. Vou levar esse short também. E aí, por exemplo, cheguei lá, né, na sexta. Aí à tarde eu preciso de um look também. Então eu vou levar um short jeans. Por precaução, esse. Esse aqui é roupa que eu não vou. E uma blusa. E aí, por último, eu vou levar essa saia. E essa blusinha minha. Os looks já foram escolhidos, gente. Tô levando o conjuntinho. Os shorts. E aí, essas duas opções de lookinho. E aí, uma calça jeans, né. Tem que levar uma calça jeans, pelo menos. E aí minha saída de praia. Essa daqui que eu tenho. Mas eu tenho também, mas eu tenho essa branca aqui também. Eis a questão. Qual eu uso? Eu acho que essa daqui preta mesmo. Porque essa branca não vai tá pra nada. Coloco aqui. E eu levo esse shortzinho preto também, que não tem erro. Pra se eu precisar usar ele, em algum look. É bom levar. E aí meu pijão. Gente, olha que pijão lindo. Olha. De madame, cara. Vou levar ele. E aí, de biquíni, eu tô levando o meu maior. Esse aqui que eu já usei, na viagem da escola. E tô levando um biquíni meio... Nossa, esse é perfeito. É o único que eu gosto de usar. Que é um preto que ele é estilo sutiã, sabe. Ele é bem confortável. E um topzinho também. Que é um biquíni. A parte de baixo rosa. Que eu vou tá com short mesmo. Então aqui. Aí, pronto. Essa parte da roupa tá ok. Vai faltar aqui toalha. E... É que eu vou colocar aqui meus produtos de cabelo. Deixa eu pro controlador, ó. Ó. Aí eu coloco tipo aqui na beiradinha. E em cima eu teci pra tirar a maquiagem. O meu sabonete facial. O meu óleozinho de cabelo. Mas isso aqui eu vou organizar no necessário. Então... Agora eu vou organizar as maquiagens que eu vou levar. E aí pegar uma necessária pra colocar os meus produtinhos também. Olha, jovemzinho, os produtinhos que eu separei. De maquiagem, eu vou levar de base essas duas. Da Mari Maria e da Whipink. Que minha amiga quer testar. Blush e contorno líquido em bastão. Batom. Eu vou levar esse batom aqui, mate da Bruna Tavares. Um gloss, um lip tint. Pincéis, eu vou levar esses aqui, ó. Pra aplicar base. Pra caso eu queira fazer uma sombra. Sobrancelha e cílios. Blush. Esse aqui também pra sobrancelha e cílios. Esponjinha. Sobrancelha eu vou levar esse quarteto. Aí eu vou levar essa boletinha de iluminador. Caso eu queira fazer uma sombra eu consiga. Tem até um rosinho marrom. Protetor solar pro rosto. Rímel eu vou levar esses dois. Da Vult. Esse aqui que eu nem abri. E esse aqui da Ruby Rose. Corretivo. Pó translúcido. Blush em pó da Mary Kay. Primer. E delineador. De maquiagem é isso. Aí eu vou levar também pro skincare, né. O sabonete. Vou levar esse aqui da Whipink. Ele é o menorzinho que eu tenho. Aí vai ter o meu protetor solar. É... Vou levar esse aqui pro cabelo. Esse olhinho. Lêncio umedecido. Esse creme aqui. Hidratante. Ele é sem cheiro. Mas ele é pra pele seca e extra seca. Como eu vou ficar no sol. Vai ajudar bastante. E o meu perfume, gente. Não pode faltar. Pensa no perfume cheiroso. E aí a escova pro cabelo. O shampoo e o condicionador. Eu ainda tenho que pegar o creme de pentear. Mas é porque ele é muito grande. Eu tô vendo o que eu vou fazer primeiro. Mas os produtos maiores. Tipo o shampoo e o condicionador. Eu vou deixar nessa parte aqui transparente. E as maquiagens dessa daqui. Vou organizar junto com vocês. Pope, gente. Eu coloco aqui na beiradinha. Precisa ir mais um pouco. Eu encaixo ela aqui direitinho. Coloco esse um tecido. Aqui, meu pente aqui. Gente, olha isso. Ficou que tudo foi perclamante. Aí que eu vou colocar o meu sapato. Eu vou levar essa sandália. Essa sandália. Pra usar de dia, enfim. E aqui eu coloco meu chinelo. Porque eu vou lavar ainda. Mas, ó. Por exemplo, se eu for colocar aqui. Tem que ficar perfeitamente. Porque como eu vou de tênis. Ficou tudo. Olha, jovens, isso aqui faltou na mala. Faltou os meus cintos que eu vou levar. Vou colocar amanhã na mala. Vou mostrar pra vocês amanhã. Quando tudo já estiver arrumadinho. E os acessórios. Ó. Eu separei acessórios dourados. Aí eu peguei esses aqui. Brinco. Peguei essas argolinhas. Essa argolinha branca. Porque como eu tô levando uma blusa branca. Vai ficar perfeito. Esse aqui pra colocar no segundo furo. E aí esses outros aqui dourados também. Coloridos eu tô levando esse. Porque eu tô indo usar biquinhos parecidos com essa cor. Esse aqui rosinha. E no prata eu tô levando esses aqui. Esse colar maior. Esse relógio no prata. Pulseiras no prata. E argolas no prata também. E esse meu colarzinho no prata. E aí eu vou tentar colocar tudo aqui dentro. E também tô levando a minha bolsa. Eu vou com essa bolsa aqui, ó. É da Santa Lula. Aí nela eu vou colocar o meu carregador. Escova de dente. Pasta de dente. Que a pasta não tá aqui ainda. Minha carteira. Eu tive que trocar. Porque é a que eu gosto. Ela é mais bonita. Ela não vai caber aqui. Então essa aqui, por ela ser mais fininha, vai caber. Carregador portátil. E um óculos de sol. Ó. Pra quando eu quiser dormir no ônibus. E é isso que eu vou levar. Amanhã. Amanhã eu mostro tudo direitinho pra vocês. Já vem sim. O dia seguinte. Já estou aqui até arrumada pra já ir. Depois eu mostro pra vocês certinho. E eu vou mostrar pra vocês como ficou a mala. Que eu vou fechar ela agora. De ontem pra hoje eu já acrescentei algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Nessa parte daqui. Lave o meu chinal. Eu coloquei ele aqui já. A sandália que eu mostrei pra vocês. Essa necessária tá com as maquiagens. Nem se umedecidos. Meus biquínis estão aqui. É... Uma necessária com... Sabonete. Sabonete não. Desodorante. Perfume. Óleo de cabelo. Creme de pele. O meu creme de cabelo que tá aqui. Os acessórios. Coloquei aqui. Relógio aqui que não cabe. Depende do cabelo. Agora eu vou fechar aqui. E nessa parte aqui eu coloquei roupa íntima. Aí desse lado eu coloquei uma toalha. As roupas estão aqui. Meu carregador. Porque não vai caber na minha bolsa. E os cintos que eu vou usar. Aí agora eu vou fechar a mala, meus amores. Vou mostrar pra vocês. E vou colocar até esse chaveirinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Colocar. A minha pronta fechada, gente. Ela ficou bem pesada. Tipo, pra que vai ficar dois dias. Mas enfim. Coloquei os meus chaveiros, ó. Esse. E o simbolozinho do dólar. E a bolsa que eu vou vai ser essa aqui. Da Santa Lola. E vamos ver o que eu tô levando. Carregador portátil. O carregador do meu carregador portátil. Minha carteira. Hidratante. E o meu... Óculos escuro aqui. E também meu remédio tá aqui. Não sei onde. Mas tá aqui. E aí eu tô levando esse travesseiro. A coberta tá aqui dentro. E tem essa sacola aqui com comidinhas, ó. Besteira, né? Bolinho. Dentadura. Que eu acho que eu vou colocar aqui dentro também. E é isso, gente. E aí estamos indo. É seis horas. E aí agora é cinco.